E você me faça só mais um favor Ainda não me chamo de bebê Ainda não me chamo de bebê Eu quero ser que ela me chamar E o abrigo do cara me consiga E o que eu quero dizer Ainda não me chamo de bebê Ainda não me chamo de bebê Eu quero ser que ela me chamar E o abrigo do cara me ouço E eu quero ser que ela me chamar